Fala pessoal! Então, depois de alguns dias, exatos aí, 3 semanas, eu vim dar uma olhada aqui nos trabalhos do Micrim. O pessoal tá em horário de almoço, então eu vou mostrar pra vocês aqui o que o pessoal já fez. Olha aí, galera. Então, o pessoal já, como dizem, taquiou ele inteiro, né? Quase inteiro. Vocês podem notar que aqui, ó, já tá fosco e aqui tá brilhoso. Então, taquiá quer dizer que passaram o taco aí com a lixa. Olha só, a parte de baixo tá toda lixada. Aqui tá lixado, ó. Então, lixaram tudo. O para-choque foi fibrado, então ele foi inteirinho feito. Onde tinha os trinquinhos, os detalhes, o pessoal fez na fibra de vidro e agora estão aplicando massa. É a massa mais grossa, depois vem a massa light de correção e é isso aí, galera. Tá ficando legal. Aqui já lixaram tudo, ó. Já estão fazendo as correções. Aqui também, ó, o pessoal passou massa pra corrigir, um detalhinho que tinha aqui, um risquinho. Aí, ó, o pó da massa. Aqui na traseira, deixa eu ver. Aqui na traseira, acho que eles ainda não mexeram. Não, na traseira eles ainda não mexeram. Aqui embaixo eles já mexeram, olha só. Aqui a faixa. Olha aí, turma. Então, é isso aí, ó. Tá saindo aos poucos. O pessoal tá fazendo aí o trampo aí do nosso Volare A5 aí. O pessoal tá mexendo. E aqui na parte interna, parte interna não tem o que fazer. Aqui na folareira não vai mexer em nada aqui na parte interna. É só na parte externa, né? Então, é isso aí, turma. É, vim mostrar, vim fazer esse filme aqui. Quer acompanhar lá no Instagram? Tá vendo tudo em tempo real. Então, se você ainda não acompanha a gente no Instagram, vai lá. Projeto Viver Motor Homes no Instagram e acompanha aí os trabalhos em tempo real. Olha aí, turma. O tempo se passou. Alguns meses. E aqui, ó, tô sempre acompanhando a reforma aqui. A pintura, a funlaria, né? Ou o chapeamento, como dizem, né? Dessa vez teve um andamento mais expressivo, né? Aqui o pessoal já tá preparando pra pintura. Tem alguns arremates a ser feitos ali em cima e tal. Mas não mais. 80% do carro já tá pronto pra receber a pintura. A única parte que tinha nesse carro pra fazer de podre era a caixa de baterias. Que tava enferrujada. Os meninos já fez uma nova ali. A tampinha tá ali secando. A tampinha daqui. E esse aí, turmão, como é que tá ficando? Aqui os meninos já tão lixando, preparando pra fazer a pintura. Do lado de cá falta só dar um arrematezinho ali, ó. E depois de pintado, nós vamos ver como é que vai ficar esteticamente essa parte de cima. Eu passei por um fio aí de modificar isso tudo. Mas, enfim, acabei mantendo a ideia porque já foi muito dinheiro e tempo nesse carro pra deixar nesse formato. Então, se eu fosse remover isso aí de cima, teria que remover a máquina do ar. E eu teria que gastar mais pra desfazer. Então, o prejuízo seria muito grande. Eu acabei mantendo esteticamente assim. E depois de pintado, nós vamos ver como que vai ficar aí. Se vai ficar bom, se vai ficar ruim. Mas do jeito que ficar, vai ficar. O importante é que eu vou ter autonomia total de energia. E vou ter ar-condicionado lá na frente, com bastante conforto. Olha a traseira. Aqui a lanterna foi tampada. Nós vamos colocar aqui um modelinho de lanterna chamado 3 Maria. Vai ser três lanterninhas redondas, sim. Não vai ser mais a lanterna original do Volari. E é isso aí, turma. Mais um dia de trabalho aqui do Volari A5. Do projeto de Viver Moto Homes. Olha aí, galera. Mais um dia que eu vim aqui ver o micro-ônibus. Olha aí, pessoal. Vim aqui fazer uma visita na Flunaria e Pintura. Pra ver como que tá ficando o nosso motorhome aí. O nosso Volari A5. Olha aí. Já vai ser um spoiler aí de como vai ficar a parte de cima. Olha aí. Ficou discreto. Mais discreto. Depois a gente pintou tudo de branco. Como que ficou a lateral de cá. Então, ali em cima tem a autonomia total de energia. Vai ter duas placas solares gigantes. E aqui na frente tem a máquina do ar-condicionado aí. Olha só, galera. Como que tá ficando. Agora tá na fase de pintura das rodas. E aqui nessa parte aqui, vai pintar essas peças de preto aí. Olha aí como que ficou. Já tá pintado e polido. Bem legal. Vai tempo. Vai tempo. Paciência. Vai dinheiro. Mas é isso aí, galera. Tá saindo o projetinho aí. Logo menos o volarinho vai tá rodando aí com a gente. E aí? Vocês estão animados? Fala, turma. Bom, hoje é o dia que eu acho que a saga se encerra do funileiro e pintor. Então, nós estamos aqui. Inclusive, galera, pra não dizer que é mentira. Tá chovendo, ó. Tá pronto, né? A pintura e funilaria. E nós viemos aqui buscar hoje um domingão. E nós viemos aqui retirar na funilaria. Então, tá até chovendo. Tanto que demorou pra sair esse carro. Bom, é isso, turma. Depois eu vou mostrar ele pra vocês. Nós viemos aqui. Eu vim com as meninas. E aí nós vamos levar o motorhomem embora. Depois eu mostro pra vocês como que ficou esse carro. Olha aí, galera. Aqui tá o motorhomem. Como que ele ficou. Nós estávamos aqui num trecho de rodovia. Já vamos avançar ali num restaurante aqui na beira da rodovia. E assim ficou o resultado final da pintura e funaria do volarizinho A5, teto alto. Essa aqui é a playlist da saga da construção desse volarizinho A5. Essa história tá bem comprida já. Era pra ter montado ele muito antes. Mas aí eu vi a opinião alheia e fui, ergui teto. E aí a coisa foi, como dizem aí em certas regiões do país, o prazo foi arrochando. Olha aí. Depois, o golpe do funileiro e do pintor. Falaria que eu levei. E aí depois eu tive que trocar de funileiro. E agora eu vim pra esse funileiro, que o outro não fez o que tinha prometido comigo. E aí as coisas vão assim. Vão se enrolando, né? Mas agora, enfim. Tá aí o carro. E agora vamos montar. Esse tipo de situação assim vai estressando a gente, né? Essa demora na construção. Essa demora em sair o projeto. Era pro carro tá pronto ou tá viajando. Mas aí, por ouvir a opinião dos outros, eu inventei de levantar teto. Depois o teto levou até que fazer flare e pintura. E depois levou isso, levou aquilo. E já faz aí o projeto aí de mais de dois anos aí. E a gente não consegue ter o carro pronto. Mas agora, galera, esse aí é o carro. O jeito que ficou. E agora nós vamos começar a fazer a montagem interna. E os próximos vídeos dessa playlist vai ser sobre a montagem interna. E eu vou remover as caixas d'água que eu já tinha prendido. Os próximos passos. Eu vou passar um cabeamento melhor que esse daí. Esse daí eu não gostei. Um dos fios de péssima qualidade. Que foi me mandado aí pra essa empresa que fez as caixas d'água. E nós vamos remover e colocar os fios de melhor qualidade. Colocar o assoalho que já tá cortado. E aí sim começar a montagem interna. Então, é isso aí, turma. Depois eu mostro um pouco mais dos trabalhos. Fala, galera do YouTube. Tudo bem com vocês? Mais um dia de trabalho aqui no projeto Viver Motorhomes. E hoje eu estou aqui com um volário A5 na parte externa do galpão. Porque ali na parte interna tem outros trabalhos acontecendo. E hoje tá um dia fresquinho, dia nublado. E mostrar pra vocês aqui qual foi o trabalho feito. Então, quem acompanha aí o projeto Viver Motorhomes, o canal, já viu a saga desse carro aqui pra chegar nesse estágio. Então, passamos aí por duas funelarias. Passamos por um processo aí de levantar o teto. De refazer aí muita coisa. E hoje, com muito prazer, mostrar pra vocês o novo assoalho do Volari A5. Esse aqui, pessoal, é um Volari A5. Ano 2004. É uma mosca branca do olho verde. Porque é um carro muito difícil de encontrar. Esse carro aqui, pessoal, ele vai ser equipado com uma cozinha externa. Olha aí, a cozinha externa já tá aqui. Também vai ser equipado com uma tampa. Aqui atrás, ó, nós estamos colocando um novo amortecedor. E aqui, a tampinha do K7. Então, ele vai ter vaso sanitário K7. Aqui, a entrada de água. As janelas aí da cozinha, da dinete, do quarto. Essa tampa aqui é uma tampa que bascula. As luminárias. Nós tiramos as luminárias, as lanternas traseiras originais do Volari. Colocamos essas três marias aí. Que, na minha opinião, ficou muito melhor. Ficou muito mais bonito. Essa porta, nós refizemos ela do zero aqui dentro do galpão. Refizemos o teto também. Erguemos o teto aí em 19 centímetros. Fizemos o fechamento. Colocamos janelas de motorhome. E hoje foi o dia de colocar o assoalho novo. Então, eu coloquei aqui o assoalho novo, recompensado naval. Na parte de baixo, tá revestido. Revestido não. Foi aplicado um produto aqui. Pra ser repelente à água. Então, esse produto aí protege. Pra que a água não destrua com o tempo aí a madeira. Aqui, pessoal, a cama já tá no lugar. Então, a cama já tá soldada na estrutura do motorhome. E agora, já tem até a madeira. Então, ficou uma cama aí grandona. Ficou uma cama bem legal. E agora, os próximos passos. Os próximos passos aqui é a instalação de um maxi-clima aqui atrás. Um climatizador. Passar toda a infraestrutura aí de elétrica. A infra de hidráulica já está lá embaixo. Tudo no lugar. As caixas de água limpa. Que são duas. Uma de cada lado. E a caixa de água suja. Que tá aqui de baixo. Aqui vai ser o balcão da cozinha. Que já vai ter a cozinha externa de baixo. Então, a dinete vai ficar desse lado. O banheiro ali. Em cima da caixa de roda. Terá o vaso sanitário cassete. Então, é isso aí, pessoal. É o trabalho que nós estamos fazendo aqui. Depois da infra da elétrica. Vai vir a parte de isolamento térmico. Após isolamento térmico. O revestimento das laterais. Revestimento de teto. Aplicação de luminárias. E aí, depois do carro todo forrado. Vou fazer aqui o piso novo. Depois do piso novo e o carro forrado. Aí sim será feita a montagem dos móveis desse motorhome aqui. Então, é isso aí, galera. Pra quem tava com saudade do Volare A5. Vem trazer pra vocês aí. Como que tá a obra aí. A construção desse projetão aí. Então, pessoal. Não esqueçam aí de comentar no vídeo o que vocês acharam. Não esqueçam de se inscrever no canal. Porque daí, toda vez que eu postar um vídeo. Você vai ser notificado. Lembrando que você não adianta só se inscrever. Tem que se inscrever no canal. Clicar lá no sininho. E ativar todas as notificações. Beleza? Então, até uma próxima vez. Que nós estivermos mexendo aqui no Volare A5. E aí, eu venho gravando e mostrando mais pra vocês. Porque esses vídeos que eu mostro do Volare A5. Eu falo apenas do Volare A5. Eu não misturo outros veículos, outras montagens. Eu gosto de sempre dedicar um vídeo pra cada veículo. Pra não ficar misturando um monte de carro num filme só. Beleza, galera? Então, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho